Olá, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse equipamento aqui que é um sensor de PH, para medir níveis de PH. Então junto com ele veio dois sachets para calibração, um de 4.01 PH e um de 6.86. Veio também um manual, com as especificações, bateria, calibração, aqui o processo de calibração, aqui no caso ele trabalha com 3, então é 4.01, 6.86, 9.18. E aí eu comprei avulso, esses três, veio dois, né? Eu comprei um de 9.18 PH. Então, quando se compra esse modelo que eu comprei aqui, ele não vem com bateria, então há necessidade de você adquirir duas baterias, duas pilhas, né? O próprio manual fala qual que é o modelo das pilhas. Então, inserir, ele vai, então esse equipamento não vem calibrado, então há necessidade de calibração. Para esse processo, deixa eu tirar aqui do lado, nós devemos fazer o uso de uma balança, os dois sachets, os dois sachets, os vidrinhos para colocar as soluções, um becker, no caso aqui, para nós termos onde liberar a água, né? Que vamos lavar os recipientes e também depois a calibração. Uma balança aqui, nesse caso, essa balança vai servir para pesar, é, é, obter a massa da água, né? E assim associar um litro a um quilo. Um, 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 25 gramas para calibrar a balança e a água Deionizada, então essa água deionizada aqui é o que eu vou estar usando para, para o processo, ok? Então, inicialmente, é, vamos ligar a balança para ver a calibração. Então, aqui ela vai estar marcando o... Zero gramas, aí eu vou colocar aqui os pezinhos de 5 gramas. 5 gramas, então ela está calibrada. Então, por exemplo, um recipiente desse vazio, ele tem 19,3 gramas, então nós podemos criar, definir aqui a tara, então ele fica com 0 gramas. Então, o que eu colocar de água aqui vai representar o líquido que nós vamos utilizar. Então, eu vou abrir aqui o recipiente. Vou colocar um pouco mais para ficar mais barato. Vou abrir aqui o recipiente. Então, aqui vamos, no caso aqui, vou colocar um pouco de água aqui. Aqui está falando que tem 0,7 por causa de uma quantidade mínima de água nas paredes. Então, nós precisamos de, pela que a... Aqui está falando, aqui em cima está falando que eu tenho que utilizar 250 ml de água para criar a solução. Então, nesse caso aqui, vamos colocando a água até dar os 250 ml. Então, ali nós temos 168 gramas. Então, seria ali 1 kg, 1.000 gramas. 199, né? Aqui está falando, aqui está falando que eu tenho que utilizar 1 kg, 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 1 kg. Então, aqui nós temos 245 gramas. Vou colocar esse sachê aqui. Então, vou abrir esse sachê aqui. Vou pegar o menorzinho de 4.1. Aqui. Abri ele. Aqui. Escrelar aqui. Olha. Aqui. 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 Vou colocar um pouquinho de líquido, de água, beleza, esqueci de pegar meu óculos aqui, mas há necessidade de utilização de óculos ao manusear, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, aqui vamos colocar 245. 253, então nós temos 253 gramas de água. Então, aqui nós já temos, esse aqui está associado ao sachê de 4.1. Vou deixar aqui atrás, sachê em cima. Agora vamos para o outro de 6.2. Então, vamos colocar aqui um pouco de líquido. Vou colocar muito. Vamos fechar. Já tinha lavado com água desfiltrada, né? Mas temos que lavá-lo. A água devemos usar. Então, colocamos aqui novamente. Deveria ter metido ele seco, né? Porque eu já tinha deixado ele seco. Então, colocamos ele aqui. Está com 0.05. É pela quantidade de líquido que já tinha ali. 0.05. Então, vamos acrescentando a água até dar os 250. São 228. Vamos abrir esses chás. Chás. Sachê. Tchau, tchau. 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 228. E aí vamos colocar 240, então precisamos mais de 10 NL. 47. 249.7. Como já tinha um pouco do anterior, então aqui nós temos a solução para pH de 6.86. E por último, agora, então no kit, quando você compra esse equipamento, nesse daqui, vem aqueles dois. E aí, esse outro aqui é comprado a parte. Então vamos também fazer para esse... E também ele fala que é para criar uma solução de 250 ml. E então, por último, vamos fazer uso dessa outra garrafinha aqui. Então eu já tinha uma tarra aqui de 0.3. Vamos fazer a lavagem. de 0.3. E aí, e aí, e aí, 08 06 Então vamos colocar aí também os 250 ml de água Deionizada Então 187 224 2256 Vamos fazer uso então agora esse sachê sachê vamos colocar vou puxar um pouco mais para a direita vou clicar com 238 vou fazer 238 vou colocar um pouco de água aqui 249.9 e a 50 é redonda então esta solução esta solução aqui a solução vou desligar aqui a balança é a solução de 9 ponto só vou procurar onde eu coloquei a tampinha aqui atrás a solução de então misturar chacalhar para misturar aqui a solução de 9.8 aí tem que continuar esta daqui vai ser a solução de 8.0 8.0 esta daqui a solução de 8.0 1 então misturar bem aqui e e atrás de cada envelope esta dito a relação entre a temperatura e o pH tanto para calibração de 4 6.86 e 9.18 por exemplo se você está em uma a solução está a 50 graus então o pH não vai ser mais 4 vai ser 4.06 ou se você está a 50 graus ao invés de ser 6.86 vai ser 6.83 para a tabela de 6.86 certo e a a essa solução de pH aqui é a curaça dela é de mais ou menos 0.01 pH então é o equipamento esse equipamento vai ser bem então vamos esperar eu vou tentar diluir mais então voltando aqui ao processo de calibração do equipamento aqui no manual é passado que primeiramente vai ser feito o processo com a solução vamos ver se é melhor não dá para ver mais aqui a solução de 6.86 depois a de 4.01 e por último a de 9.18 então a de 4.01 está aqui a de 6 está aqui a de 9 e a de 3 então nós temos que começar por essa de 6 essa primeira ok então aqui está o copo de beck nós vamos pegar essa solução aqui aqui outra coisa também importante eu coloquei aqui o termômetro porque o processo é feito aqui a calibração é feita 25 graus então 18 desculpa pegar o então o valor vai dar 6.86 a 25 graus né se for um outro exemplo se for a 25 graus vai dar 4 a 30 a 4.01 e a 20 vai dar 4 então aqui nós iremos ver 6.86 a 25 graus que também é 6.88 a 20 graus então aqui está um pouco mais frio então a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir o sensor aí colocar a solução que nós iremos utilizar então essa solução já foi diluída então vamos colocar aqui a quantidade que nós iremos nesse tanto aqui que é um clima do beck então aqui esse restante guarda para uso posterior então 6.86 vou colocar aqui 6.66 está aqui aí o que ele diz que turn on pH meter é immerse this electro in pH 6.86 standard então nós vamos colocar aqui é fazer a imersão do eletrodo do equipamento de medida na solução aqui e após estabilizar o valor nós iremos pressionar o botão de calibração por 5 segundos então vamos colocar aqui o copo de beck inserir aqui e fazer ligar então ali o valor está 6.16 vamos esperar ali os então 6.11 estabilizou pressionar o botão de calibração por 5 segundos 4 4 5 e aí soltar aí ele falou aqui que vai exibir a palavra ente e o ponto de calibração 6.83 vai ser definido então aqui está dando 6.83 então foi calibrado então a primeira coisa que nós temos que fazer agora é lavar então eu não tenho água destilada aqui só tem a denoizada de de ionizada então o que vai ser feito? eu vou lavar ali com a água destilada e volto aqui para o segundo ponto de calibração agora vamos para a segunda parte então é recomendado utilizar um filtro de café né? então estou utilizando um filtro de café para secar isso serve tanto para guardar então nós já usamos a de 6.86 agora no manual fala para usar agora a de 4.01 então essa daqui que nós iremos utilizar nesse momento então vou tirar, abrir aqui vou colocar aqui a quantidade que eu precisar se tanto que é, está bom então coloco novamente o equipamento ele fala aqui novamente imerce o eletrodo aqui e e aí quando estabilizar pressione novamente aqui e aí e aí e aí e aí digamos um isso pode dar assim não Aí, só deu end, soltou, nós temos ali 4.01, então já foi calibrado para essa nova medida. 3.97, 4.01, então fica ali alternando, só ligar mais um pouquinho aqui. 4.01, então nesse momento, e por último nós temos, vou novamente lavar o eletrodo e volto para a parte da última calibração. Então, voltando agora, estou secando aqui, foi feita a lavação, agora vamos para o de 9.18, então vou colocar aqui também, uma quantidade, 9.18 pH. Vou colocar o sensor, então está dando ali, 8.71, então, 8.71. Vou esperar estabilizar, 8.50, 8.55. 8.52, vou ficar aqui, tá? 9.18, 9.25, 9.20. Dei também, aqui, se eu estou a 20 graus, ele vai dar 9.23. Tá vendo ali que ele está, ó, 9.23. Então, nesse momento, nós calibramos o equipamento, então nós temos aí um sensor de pH calibrado. Eu comprei esse sensor porque eu estou querendo fazer a calda bordalesa e aí, dependendo do tipo do cal ou também do sulfato de cobre, há necessidade de manipular essas quantidades de forma a obter uma solução neutra. Então, há necessidade de ter um medidor de pH, por isso que foi comprado. E aqui, nesse caso aqui, no manual fala que ao abrir a água, deve-se preferencialmente usar em 30 dias, porque muitas vezes o gás carbono do ar entra em ação com a água, né? Então, ao momento que eu abri aqui essa região que ficou com ar, esse ar, algum dos gases que compõem o ar vai reagir com essa solução. Então, vai modificar o valor dela. Mas, essa é a ideia do uso, né? Dessa solução. Ela é para calibração. Aí, posteriormente, tem que fazer daqui a um tempo quando a bateria estiver fraca, né? Então, toda vez que retirar a bateria, tem que recalibrar o medidor. O medidor. Então, agora, ao final do uso, a pessoa, o usuário lava, então, seca com o aqui esternamente, com filtro de papel, de café e seca. Fez toda a limpeza. Desliga e guarda. Então, dessa forma, ele já, agora, ele já está calibrado, então, você só precisa ligar e colocar a solução que você quer avaliar o pH. Então, para quem trabalha com arduino, existe esse sensor aqui. Então, foi um desconto. Eu comprei também para... Ele sempre tem que estar, no caso aqui, úmido, né? Então, aqui tem um pouquinho de água denulizada aqui. Aqui é o cabo do eletrodo de teste. E aqui é a unidade que vai fazer a conversão dessa leitura de pH. E nessa extremidade aqui, você tem os valores que você pode passar. Então, esses terminais vão ser conectados ao arduino. Esse conector é ligado aqui ao eletrodo, o sensor eletrodo. Dessa forma, você pode, como disse, ter um equipamento. Esse daqui é um equipamento portátil, mas eu não tenho uma leitura diretamente nenhum para um computador ou para um microcontrolador. Então, se você quer algo que você possa ligar no teu microcontrolador, você pode fazer uso deste equipamento. Então, eu estou medindo a qualidade do pH de uma cisterna, né? Claro, tem lá uma cisterna que está com água que utiliza para aguar plantas ou dar de beber para animais, né? Então, pode ser que comece a aparecer algas e você quer ver qual é o nível de pH lá. Não a qualidade d'água, mas sim o nível de pH. Se está muito ácido, muito alcalino, está neutro. Então, você pode fazer deste equipamento e ficar mensurando, medindo a cada cinco minutos, uma hora ou de dia em dia, vai dependendo da região. Então, esse daqui você pode automatizar. Esse daqui não. Se você está fazendo isso na tua produção, você tem que, a cada cinco minutos, colocar lá e medir, marcar no plancheiro. Desde aqui, você pode enviar para um servidor e depois analisar quando realmente, quando estiver muito discrepante o valor do pH próximo do neutro, que seria 7, tem que haver uma intervenção humana. O que está acontecendo? A água está vindo com algas ou está gerando muito músico ali, esse músico está certo? Então, você pode utilizar tanto deste, este aqui, você pode utilizar em mil controladores, ou deste aqui. Vou fazer um vídeo calibrando esse equipamento através dessas três soluções, como foi feito para esse medidor de pH portátil. Agradeço a atenção de vocês, por ter ficado até o final do vídeo, e deixe nos comentários o que mais vocês queriam ver, quais são os itens que eu poderia estar abordando nesse canal, porque eu sempre vou estar abordando coisas que eu vou utilizar no dia a dia. Então, vou usar algum tipo de sensor para alguma medida, aí eu faço um vídeo relativo àquele sensor ou àquele cálculo, certo? Mas, quanto mais ideias vocês proporem, mais eu tenho como direcionar esses vídeos, essas abordagens de conhecimento, tá? Então, agradeço, deixe um joinha aí, se inscreva no canal, certo? Que tenha um bom estudo.